Então, uma das perguntas mais frequentes no consultório é se fazer enxerto de gordura no bumbum aumenta a celulite. É o seguinte, como é que funciona a celulite, né? Então, você tem aqui, vamos supor que você tem a pele. Essa seria um corte visto assim de cima na pele, então você tem a pele. Aí você tem aqui, ó, o buraquinho da celulite. Aí você tem vários, né? Nos lugares onde tem celulite. Aqui embaixo você tem gordura. Então, essas bolinhas são como se fossem gordura. E por aí vai. Várias camadinhas aqui. E esse aqui é um desenho esquemático, mas para vocês entenderem direitinho. Aqui embaixo a gente tem uma face, que é um tecido fibroso, que fica justamente em cima do músculo. Fica envelopando o músculo. Então, vamos ver que o músculo esteja aqui embaixo, que sejam essas elipsezinhas aqui, ó. Então, a gente tem aqui em cima pele, gordura e face. A questão é que a gente tem aqui, tá vendo aqui onde está a celulite? A celulite é uma parte da pele que está presa ao músculo aqui, ó, por uma trama de tecido conectivo. Que são justamente as fibrinhas que formam o arcabouço da pele. Que são como se fosse um esqueletinho que dão sustentação à pele. Então, essas fibrinhas de tecido conectivo, elas estão colocadas ao longo da pele. E elas estão ligadas, geralmente, aqui é o músculo, né? Então, elas atravessam isso daqui. E o que acontece é o seguinte. Elas são, essas fibras aqui, elas são muito resistentes e são durinhas. Então, o que acontece é que quando a pessoa engorda, por exemplo, esse tecido todo aqui, ó, ele aumenta, né? Essa gordura, ela vai ficando maior. Ela vai sofrendo o que a gente chama de hipertrofia. Porque gordura não sofre, hiperplasia não aumenta em número de células, aumenta em volume de células, né? O volume delas aumenta. E à medida que esse volume aumenta, isso aqui começa a ser empurrado para cima, ó. Essas gordurinhas aqui, elas vão aumentando. E vão empurrando isso aqui para cima. Isso aqui acontece desse lado também. E o que acontece? A celulite, que é aquele buraquinho na pele, esse aqui, ela fica cada vez mais evidente. Então, o que acontece é que a gente pode pensar no seguinte. Aqui acontece a mesma coisa, ó. Então, fica bem marcado. O que a gente pode pensar é o seguinte. É que se a gente coloca aqui, durante uma lipoaspiração, a gente coloca um enxerto de gordura aqui. Você vê aqui a camada de lipoaspiração. E aqui a gente coloca novas células de gordura. A tendência disso daqui é inflar ainda mais e aumentar a celulite. Então, se fosse só isso que acontecesse, de fato poderia aumentar. Mas quando a gente passa, durante uma lipoaspiração, a gente passa a cânula aqui e a gente faz uma ruptura dessas fibras aqui também, ó. Então, o que acontece é que isso daqui tudo relaxa e vai para cima. Então, isso aqui que era bem fundo, ó, tende a ficar mais raso. Isso aqui vai ter mais células de gordura novas, né? Então, quando você faz um enxerto de bumbum, via de regra, a celulite melhora, né? Existem até uns tipos de cânula específica para fazer isso. Tem uma cânula que é uma cânula bem agressiva, chamada cânula de Toledo, que ela tem na ponta dela como se fosse uma laminazinha em forma de V, justamente para cortar essas fibrinhas. E a gente também tem uma cânula que tem uma argola na ponta, né? Que é uma cânula mais delicada e que ajuda a soltar essas fibras aqui sem machucar pacientes, sem provocar sangramento lá dentro. Então, isso aqui é mais um videozinho curto, com um desenho engraçado aqui para vocês entenderem direitinho como que é como que é essa relação da gordura, né? Com a lipoaspiração, o enxerto de bumbum não causa aumento da celulite, pelo contrário, aumenta o bumbum e diminui as chances da celulite. Então, obrigado a todos aí pela atenção, um beijo bem grande e a gente se vê no próximo.